É isso aí pessoal, domingo 20 de dezembro de 2015, estamos aqui em Santos, na estação Nossa Senhora de Lourdes, do VLT, onde os VLTs encontram-se estacionados, porque não existe ainda a garagem do VLT que é lá no bairro do Macuco. Eu vou mostrar para vocês aqui pertinho uma novidade que está chegando aqui ao VLT, que são as catracas, aqui já está tudo ligado, mostrando de perto a entrada para deficiente, cadeirante, e as estações do VLT. Notem que é o sistema por aproximação, que nem é nos ônibus, porque quem vai operar o VLT justamente é a aviação Piracicabana, que tem o sistema de cobrança de passagens através do cartão transporte. Então temos aqui, o VLT obviamente ainda não está em operação, está fazendo testes, mas a gente já tem essa característica aqui para vocês verem como é que vai ser a operação. Então as pessoas vão passar por aqui e adentraram o VLT. Lembrando que para entrar no VLT você tem que apertar o botão para a porta abrir. Então é um sistema de transporte coletivo que vai ligar Santos a São Vicente atualmente, através desse sistema de trídeos, que é um sistema elétrico, né? E ele vai sair da estação Porto, lá no Macuco, onde também é a garagem do VLT e o central de operações, até a estação Barreiros, que fica bem pertinho ali da ponte dos Barreiros, que liga a área insular de São Vicente à área continental. É uma pena que ainda o VLT não vá cruzar essa ponte, né? Porque seria perfeito, né? Então a gente tem uma visão aqui, olha, do alto, né? Sistema de captação de energia elétrica do VLT, ali. Então é um sistema de transporte coletivo que justamente vai dar dignidade a toda aquela população que hoje segue com ônibus e agora vai ter o VLT para justamente poder ter essa dignidade do transporte coletivo. Aqui, essa estação é pertinho do túnel, que atravessa, passa por baixo do Morro do José Menino, justamente do outro lado da estação Vicente. Então, o VLT já está há algum tempo em construção e o sistema agora, ele vai entrar em 2016 num trecho ainda das estações já concluídas em operação, que já vai facilitar, por exemplo, pode desafogar o trânsito de São Vicente, do centro de São Vicente, que atualmente é bem complicado. Então as pessoas vão poder ter essa opção de transporte coletivo ao invés dos ônibus, pelo menos entre as estações de operação. No caso, o Canal 1, Senador Pinheiro Machado, e a estação Mascarenhas, que fica um pouquinho antes aqui da Rodovia dos Imigrantes, já em São Vicente. Então o metrô, o VLT, já pode entrar em operação com essas estações. É uma operação um pouco mais curta do que a prevista, mas com certeza já vai ajudar bastante, além do que as pessoas já vão se acostumar com esse novo meio de transporte coletivo. Valeu? É isso aí, pessoal. Falando um pouquinho do VLT, aqui de Santos, da estação Nossa Senhora de Lourdes. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.